Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Que mexe com a gente E faz a gente rebolar Então de repente Você logo sente O corpo todo balançar Ninguém me segura A mão na cintura Eu deixo pra lá e pra cá Eu mando beijinhos Dançando soltinho Não posso parar de dançar Um passo pro lado Um passo pro outro É esse Bugalu Dada O 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 Bugalu Dada